edição do Brasil Experience, o baile de máscaras, quem será o próximo? Salve, narguileiros! Juntos, muito bem-vindos ao canal! Se você ainda não é inscrito, cara, clica aí embaixo, se inscreve pra ficar atualizado de todos os vídeos. Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou mais conhecido como grego. E hoje, galera, eu tô aqui pra trazer mais unboxing pra vocês, porque eu gosto de fazer unboxing, sei que vocês gostam também. E hoje estamos trazendo a primeira unboxing de 2020 relacionada à Ruka Diller, tá? A Ruka Diller, pra quem não sabe, é um clube de assinatura, no qual você paga um valor por mês. E eles enviam até sua casa uma caixa com suprimentos pra narguilha, ou seja, carvão, essência, alumínio, muitas vezes nem alguns brindes bem interessantes, tá? Então, essa é a primeira box do ano, vamos abrir e vamos ver o que vem aqui dentro e mostrar pra vocês também. Então, antes de começar esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora sim, vem comigo e vambora! Vamos lá, galera! A caixa tá totalmente lacrado, tá? Quero mostrar pra vocês, ela vem com esse saquinho aqui, que é quase aquele envelope de Enem, né? Ou seja, uma vez lacrado, não tem como soltar. Quando soltar, você já abriu. Então, se vier rasgado, você sabe que teve alguma avaria, alguma coisa nesse sentido, tá? Esse rasguinho que tá aqui, tá? Embora eu sei que vocês estejam vendo, mas não tem nada relacionado com o correio, tá? Eu peguei uma hora e rasguei aqui. Mas vamos lá! Abrindo aqui, então... Por que será que abrir caixa é uma coisa sempre interessante, né, galera? Eu acho que é pela ânsia, pela angústia, pela ansiedade em ver o que vem dentro de alguma coisa que você não sabe o que é, né? É bem interessante, dá pra pegar a parte psicológica em cima disso. Então, vamos lá! Caixa da Rucadiller, padrão, preta, agora tá vindo com esse papelão um pouco mais brilhoso, né? Antes era aquele papelão fosco, mas mantém a sua identidade visual. Na frente, o símbolo da Rucadiller, nas laterais escrito Rucadiller, aqui tudo mais, sem crise. E abrindo aqui, galera, vamos ver o que veio. Já veio um brindezinho diferente, já posso adiantar pra vocês, tá? Então, de lei, 1 kg de carvão, nesse caso o carvão Coco Bass, tá? Esse aqui é o formato hexagonal, que é o carvão que geralmente o formato que a galera costuma utilizar no Brasil. Então, veio 1 kg, 60 carvões aproximadamente, dá pra você fazer 30 sessões com 2 carvões, ou dá pra você fazer 20 sessões com 3 carvões, tá? Então, em média, é o que você iria consumir no mês, tá? De essência, temos lá, Nye Fresh Water Melon, tá? Aquela melancia, pra quem gosta de uma pegada mais love... Uma love meia meia, um negócio mais adocicado, puxado, um pouco frutado de melancia e tudo mais. Temos a Fresh Water Melon, que traz também aquele toque um pouquinho mais refrescante, tá? Temos também uma Masaya Strawberry with Lemon. Cara, essa incência eu já fumei e ela é realmente muito legal, porque ela traz esse contraste de adocicadinho do morango e ao mesmo tempo aquele toque de limão, tá? Então, acaba meio que virando aquele morango um pouquinho azedo. Lembra bastante aquelas balinhas finas e tudo mais. É um sabor bem agradável, nada enjoativo e pra quem gosta desse paladar mais cítrico, é realmente muito legal, tá? Temos aqui também a Zig Apocalypse Mind, que é basicamente a menta da Zig, tá? Uma menta bem conhecida aí, pra quem gosta daquele mental e já aproveitando o contexto de verão também. É um ótimo tipo de tabaco pra se fumar, puro, e também pra se misturar caso você goste de alguma coisa mais frutada. Fazer uma menta com Fresh Water Melon, uma menta com morango e limão e tudo mais, enfim. Aí vai do seu gosto, não existe errado, tá? E temos também, olha só, galera, uma Zomo da linha Stars, que é uma linha que geralmente vem os sabores com preço um pouquinho mais elevado, tá? Mas temos aqui a Zomo WM, que se eu não me engano agora, era a Maracujá, cara, né? Posso estar enganado, mas se eu não me engano, a WM é Maracujá. Então, pra quem gosta de Maracujá, está aqui, MCWM, tá? Veio também um furador, galera, olha que legal. É esse furador em formato de narguile. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, inclusive. Olha só que legal, galera, ele é um narguile, né? Vem nessa cor rosa. E você vira aqui, desrosqueia, e ele sai a dar um stain dele, seria o furador, tá? Então você consegue furar ali normalzinho, guarda ele, dá pra você deixar em cima da sua estante e tudo mais, servindo como um enfeitinho. Tem um desse aqui, preto, que tem até uma mesinha de madeira pra ele, cara. Então, um furadorzinho bem legal aí. Temos também um copo da Rucadiller, padrão, que vem em toda a caixa da Rucadiller. E vieram também, cara, algumas revistas e mais algumas coisas aqui, tá? Então veio essa edição do Brasil Experience, o baile de máscaras. Quem será o próximo? Ah, tá. Aqui, provavelmente, galera, a gente tá falando a respeito da tentativa de proibição, de comercialização e importação de tabacos aromatizados no Brasil, tá? Que pode interferir diretamente no nosso direito de poder fazer o consumo do narguile, tá? Então, provavelmente, aqui nessa edição, eles vão falar um pouquinho a respeito disso. Pra quem não tá sabendo ainda, existe a CIPA, que é uma associação de comerciantes importadores de tabaco, de produtos para arguile, né, no Brasil, que tá lutando contra isso também. E vocês vão me ver participando lá também, porque eu tô junto com essa causa. Inclusive, vou deixar já, arroba, a CIPA Brasil, a CIPA Underline Brasil, vai tá no cantinho. E vocês me verão lá na CIPA também, fechou? Então, é um negócio bem importante, galera, deem uma força. E veio mais uma revistinha aqui. E dessa vez, vocês conseguem ver que aqui no cantinho, olha só, veio esse papelzinho mais grosso, que nada mais é do que uma caixa de emergência de papel alumínio da Predator, tá? Então, é uma caixinha de papel alumínio contendo 10 folhas da Predator. E veio também, vamos ver o que mais, a dica de mix deles, tá? Então, nesse caso aqui, esse mix se chama Mamacita. Meio mazai, strawberry, lemon e meia zomo, WM. Ou seja, você vai ter o morango com o limão, trazendo um pouquinho aquele cítrico, e o maracujá também. Então, é basicamente um blend de frutas, tá? Vai ser uma coisa bem mais frutada, com aquele toquezinho de cítrico, enfim. Nunca experimentei esse mix, mas você pode experimentar. E se você experimentar, deixa aí nos comentários pra gente, fechou? Bom, caixa vazia. Tem só o copinho que tava aqui, que eu já mostrei pra vocês. E hoje nós vamos encerrando mais uma unboxing aqui. Então, se você curtiu, galera, dá um like pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, nos siga nas redes sociais, Facebook e no Instagram também. Eu vou deixar aqui no cantinho, arroba narguilhouseoficial. E é isso aí, galera. Muitíssimo obrigado pelo teste desse vídeo. Valeu, falou e até a próxima. É nóis. Música Tchau, tchau.